Boa noite, está no ar mais um Conexão Jovem. Hoje eu estou aqui de novo sozinho, infelizmente. Mas a minha querida amiga Luciana Santana, ela não está aqui hoje por um bom motivo. Como a gente falou, semana que vem tem a semana de oração jovem. Ela está preparando alguns vídeos bem bacanas que vocês vão conferir semana que vem. Mas não tem problema hoje não, porque aqui hoje está cheio de apresentadores. Tem a Mariana do Anjos na Esperança, tem a Ana Lima. Então se der algum problema, se eu tiver a morte súbita, um infarto, qualquer coisa, ou ficar muito nervoso, elas vão assumir aqui, não vão? Vão? A Ana Lima falou que vai. Então é isso aí galera, está começando mais o Conexão Jovem. Vem com a gente que está muito bom hoje. Vem com a gente que está muito bom hoje. Vem com a gente que está muito bom hoje. Não posso mais viver sem ti. Dependerei em cada passo que eu der vou te seguir. Sou pecador, careço tanto da tua voz me indicando os teus planos. Me devolvendo a cada instante Alegria de ouvir o Criador Com minha voz agora canto Exaltando a harmonia que pôs em mim Senhor Isso, a galera está começando agora de verdade Conexão Jovem Eu recebo aqui o pessoal animado O Sherman, é isso mesmo? Está difícil falar esse nome, mas a gente vai conseguir até o final do programa E o Felipe também está tocando aí para ele hoje Uma dupla, sempre tocando juntos ou não? Como que é o ministério de vocês? Estou começando o ministério agora É claro que é uma dupla, não seria três, mas enfim O Felipe está sempre me acompanhando A gente é uma dupla de composição Então a gente está compondo aí algumas músicas Em breve vou estar fazendo aí Começando agora no ministério Isso, mês que vem eu já estou entrando no estúdio Se Deus quiser Legal, quando estiver pronto vem aqui A gente faz lançamento no Conexão Jovem Pode ser? Pode ser Beleza, olha só Já tem gente aqui no Twitter participando com a gente E mandando abraço para a Ana Lima e para a Mariana Eu falei delas aqui no início do programa O pessoal já está mandando abraço para vocês, viu? Quero mandar um abraço aqui para a galera que está conectada Flavinha Couto, Priscila Martinez Quem mandou um abraço aqui para a Mariana e para a Ana Lima Foi o Bruno Daniel Um abraço para você também, Bruno Olha só Para você ganhar o prêmio de hoje que está muito bacana É esse prêmio aqui O DVD Salmos do Daniel Lidic É só você participar com a gente no nosso Twitter Deixa eu mexer aqui que se não o reflexo está bom agora, né? Ok É só participar no nosso Twitter Arroba PG Conexão Jovem Com a hashtag Conexão Jovem Você pode ganhar esse lindo DVD Não esqueça também de entrar no nosso blog Cadê o Estudo Bíblico? O nosso está aqui Produção Produção, cadê o Estudo Bíblico? O meu amigo Salatiel Traz aí rapidinho que a gente vai mostrar já já Mas eu quero mostrar também a nossa revista Conexão Parceiro aqui do Conexão Jovem A revista 2.0 da CPB Que é a Casa Publicadora Brasileira É a editora da Igreja Adventista Então você pode também entrar em contato com eles E adquirir sua revista Pode entrar aqui, Salatiel Vem cá Quero mostrar, vem cá, Salatiel Salatiel, meu grande amigo Salatiel, beleza? Ó, o Eivis está devendo uma visita aqui, viu? Vamos ensaiando que vocês vão vir cantar aqui com a gente Salatiel canta no grupo Eivis Um grupo muito conhecido no Brasil E tem uma música deles que eu estou tentando ensaiar aqui Para ver se eu canto um dia É aquela lá do... Acho que vocês conhecem O livro... Como é? Essa aí mesmo O negócio de chapter, livro, livro, livro lá Sei lá O negócio é difícil Mas o livro não canta muito bem Olha só Entre em contato com a gente No nosso blog Novotempo.com Está de cabeça para baixo Novotempo.com Barra Conexão Jovem Do lado direito Tem uma barra lá Tem um link Você vai entrar Você vai pedir o seu estudo bíblico Preencher um formulário E você vai receber gratuitamente Na sua casa Bom, isso aí, galera Hoje a gente vai mostrar A segunda parte De um documentário Que eu tive o prazer De gravar com o pessoal Do Avondale College Eles são da Austrália Estiveram na Amazonas Fazendo um documentário Fazendo um projeto De assistência social E a gente vai conversar agora Com a Letícia Que é uma das líderes Do One Mission Brasil E a gente gravou com eles lá também Letícia, já está conectada com a gente? Tago Tudo bom, Letícia? Tudo bem? Está me ouvindo? Estou ouvindo Eu só queria ver se... Isso Sua imagem está chegando agora Letícia Já tem mais ou menos Uns seis meses Um pouco mais que isso Que a gente gravou com vocês E eu quero saber O que mudou Para vocês Quão importante foi participar Desse projeto Vocês sempre vêm no Brasil Mas quão especial é Fazer parte desse projeto? Olha, Thiago Eu acho que para nós Como estudante Não só para mim E para o meu esposo Dada Mas muda a nossa vida Sabe? Eu consigo ver também Na vida dos estudantes Que foram com a gente Aqui do Avondale Como a vida espiritual Deles muda também Porque você Você sai da sua zona De conforto Você para de trabalhar Para ganhar dinheiro Mas você vai e trabalha Para o próximo Sem receber nada em troca Mais do que um sorriso Eu acho que é uma bênção E eu quero encorajar Se alguém já pensou Se alguém gostaria De ir em uma missão Que fosse Porque muda a vida Muda a nossa vida Ok, Letícia Qual que é o planejamento De vocês? Esse ano vocês voltam De novo aqui para o Brasil Realizar esse projeto O Unimition Brasil? Isso Esse ano nós estaremos Retornando em novembro Nós estaremos saindo Aqui da Austrália No dia 21 de novembro E esse ano nós vamos levar 30 estudantes 10 estudantes a mais Do que o ano passado Então Para fazer o mesmo O mesmo tipo de projeto Vamos trabalhar Com higiene Na Amazonas E vamos ficar lá Duas a três semanas Novamente Muito bom Letícia Um abraço para você Um abraço para o Daíl Eu sou o Dada Estuda Teologia Em Nova Undeio College Um grande amigo meu Do tempo do NASP também Quero mandar um abraço Para ele E para todos os estudantes Que participaram com a gente Nesse documentário E desse projeto De assistência social Um abraço para vocês Está certo? Obrigada Um abraço Deus abençoe o trabalho De vocês aí no Brasil Abraço Letícia Bom Vocês ficam agora Com um pedacinho A segunda parte do VT O Unimition Brasil Documentário a respeito Desse projeto De assistência social No Amazonas Olha só Um Dois Três Vai 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 Então a gente está aqui Com o Mark O Mark é natural Da Nova Zelândia Ele veio junto com a gente O grupo da Austrália E ele está tentando ensinar Para as crianças Um pouquinho Do jogo chamado Touch Porque as crianças Têm que cruzar por eles Aqui no meio E não pode ser encostado É parecido com o Rugby Que é bem da cultura de lá Mas você não pode Deixar a pessoa Se encostar Quando você encosta Então você perde a bola E é isso que ele está ensinando Para as crianças E uma das coisas bacanas Também de ter o Mark O pessoal da Austrália Aqui com a gente É que a gente consegue Trocar um pouco Da nossa cultura Eles foram outro dia Na outra vila Os australianos Aprendem a jogar futebol Com o pessoal daqui E o Mark Trazendo um pouquinho Para eles O que é a nossa cultura Lá na Austrália Do Rugby Do Touch Então é bem bacana Vocês dois Estão os que vão pegar agora Vai lá Vai lá para o outro lado Agora Vai Vai Nós estaremos começando aqui Um trabalho Na casa Do Sr. Francisco Eles são pessoas Que tem um pouquinho De dificuldade A comunidade ajudou eles No preparo do buraco Mas nós vamos estar aumentando Ainda 50 centímetros De profundidade E aí toda a equipe Vai estar vindo Para aprofundarmos o buraco E construirmos aqui Esse banheiro Para que a sua família Tenha um ambiente mais saudável Próximo a sua casa O que nós vamos fazer aqui Vamos fazer um frame Vamos fazer um frame Para isso E vamos fazer quatro Do pavos Novos Aqui Claro E então meus Fez Quando nós vamos nos e a decimais Estar Tão Para que a parede Começa Quando forne a deslux Tudo vai começar Em Aqui Então Vamos mostrar Vamos lá E Tudo vai Pai Tudo vai Pai 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 Agora a gente vai colocar o selante aqui no vaso, pra poder evitar todo o cheiro. Está pronto pra receber a primeira descarga. É isso aí. A gente quer agradecer a ADRA pela parceria, agradecer a One Mission na Austrália, também agradecer a família que nos ajudou a construir o banheiro pra casa deles. Eu fui pra Austrália com 4 anos de idade e eu falo português principalmente porque os meus pais me ensinaram a falar português. E também naturalmente eu aprendi o inglês. E eu decidi vir pra Amazonas 3 meses antes deles irem. Eles vieram pra minha igreja e o dadá pregou. E eu senti assim que eu queria muito, eu queria ir muito. E eu perguntei ao dadá e o dadá falou que tinha ainda espaço pra mim ir. Só que o dinheiro era o que eu tinha pensado. Eu fiquei meio em dúvida por causa do dinheiro que eu tinha que juntar dinheiro para vir. Mas com o meu irmão que já fez muitos trabalhos missionários também, eu coloquei em mente que se Deus quer que eu faça o trabalho dele, ele ia prover o dinheiro pra mim. Então eu pensei em lavar carros e eu comecei a pedir pessoas da minha igreja mesmo pra lavar carro. E eu ia cobrar 30 dólares cada carro pra eu juntar o dinheiro. E eu lavei em torno de uns 6 carros mais ou menos. Mas esse dia eu não ia conseguir todo o dinheiro assim. Mas porque eles viram que era pra uma causa boa, eles doaram mais do que eu esperava. Então eu consegui bem rapidinho. E só de eu conseguir assim bem rápido o dinheiro em 3 meses, eu sabia que era pra honra e glória de Deus pra eu estar aqui. Então eu agradeço muito a Deus que eu estou aqui hoje e eu estou aprendendo muito e eu estou valorizando todo momento que eu estou aqui. A ADRA Brasil, através do Projeto Luzeiro, provê atendimento em saúde pra comunidades. E o que significa pra comunidade é que pode ser a diferença da vida e da morte. Diversas vezes a ADRA cumpriu um papel crucial de transportar e atender pessoas feridas, mulheres em situação de complicação de parto, pessoas picadas por cobras. E um atendimento rápido através da enfermeira ou mesmo de médicos pode ser a diferença entre a vida e a morte, entre perder um pé, uma perna ou até mesmo a vida. A ADRA Brasil acredita que ao realizar esses projetos de assistência, de desenvolvimento, nós podemos demonstrar o caráter amoroso de Deus para essas pessoas nessas comunidades ribeirinhas do Amazonas. Quando Jesus went from village to village when he was on this earth, he went around meeting people's needs, whatever those needs were. He might be healing the sick, he might be helping the needy, and then after he'd done that he would start to feed them spiritually. He would tell them the good news about the kingdom and about God and about his love. And so here in the Amazon, we're trying to do the same sort of thing. As we come to these villages, we are trying to see what are the needs that they have and how can we help them. One of the needs, as you've seen, is the need for the bathrooms. And so we have people who their job is to build those bathrooms and to help give them this need that they have. But there is also a very real spiritual need in these villages as well. And especially since they're quite isolated, it's hard for a lot of people to come here and hard for other people to leave. And so while we're here, we're trying to help them spiritually as well. And so what my role is on the team is to preach from night to night. And I'm very privileged to do this. And to see people to learn more about Jesus gives me great joy. And this is why we're coming to do this. And I worship you because of who you are. So what have you seen? There is for you. So what have you seen? And. So my heart had never passed by. Shan pulled me out. So that's really what you do. That's where.. I want to do this. And I want to reach him to my father, in this name. He was like. And we post them all the demais to do this. Sometimes it's time to read. And once I wasn't done it. Nem toda razão humana Pode entender esse ser É como explicar ao surdo O som de uma sinfonia Tentar achar Deus em teorias Decifrá-lo sem conhecer É como explicar o azul A quem nunca enxergou Deus é bem maior Do que a minha mente pode compreender O infinito e o impossível Não impedem seu poder Nele vou confiar Mesmo se eu não entender Pois eu sei Deus está além Eu posso sim fazer Meus planos Mas a resposta vem do Senhor Se um Deus tão grande está a me guiar Seu caminho vou aceitar Deus é bem maior Do que a minha mente pode compreender O infinito e o impossível Não impedem seu poder Deus está além 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 da minha angústia Deus está além dos meus temores Deus está além das minhas lutas Deus está além das minhas dores Deus está além do meu futuro Deus está além deste meu mundo Deus está além do que eu enxergo Deus está além do que eu lhe peço Deus está além do que eu lhe peço Deus é bem maior Do que a minha mente pode compreender O infinito e o impossível Não impedem seu poder Nele vou confiar Mesmo se eu não entender Pois eu sei Deus está além Amém Amém, muito bom Olha só, o pessoal já está comentando aqui no Twitter que está gostando demais da música de vocês Uma música inspiradora Obrigado, viu? Olha só, muita gente participando Inclusive eu queria mandar um abraço aqui Cadê ele? Deixa eu ver Cadê, cadê, cadê Rapidamente aqui O Rickson Martins Ele fala que nada melhor do que estar em casa Ligadinho Para assistir a TV Novo Tempo E a Priscila Cadê? A Priscila Martinez Ela fala que nunca viu a mãe dela Tão quietinha parada Para assistir a TV Novo Tempo Eu acho que não é por causa de mim não Eu achei que era só minha mãe Que ia estar assistindo hoje Mas a mãe da Priscila Também está assistindo Conexão É a Vivia, se eu não me engano Eu acho que é isso o nome dela Um abraço para sua mãe, Priscila Fábio, você já está conectado com a gente de novo? Oi, estou te ouvindo, Chapolin Legal, Fábio O seguinte Para a gente aproveitar e ganhar tempo Eu já quero saber de você o seguinte Você trabalha com esse projeto de missões Ao redor do mundo E eu sei que você também vem muitas vezes para o Brasil Com esse projeto que vocês têm aí E para começar Eu queria saber com você Como funciona esse núcleo de missões do PUC? O meu trabalho aqui em PUC É desenvolver a vontade dos estudantes De irem para o campo missionário E faz parte da cultura do americano De ir e servir nessas missões Então, anualmente, a gente tem quatro missões Costa Rica, Nicarágua, o Amazonas no Brasil E no Navajo Indian Reservation Nos índios navarros aqui no Arizona Nós continuamos voltando para esses quatro Essas quatro localidades As quatro comunidades todo ano Além disso Esse ano a gente está mandando Mais de 40 estudantes missionários Para várias partes diferentes do mundo Inclusive para Bangladesh Onde o pastor Landerson está trabalhando agora Com a Adra Bangladesh Então, esses estudantes Eles vão e eles passam Às vezes de dois meses Estão mandando duas estudantes para o Amazonas Que vão ficar dois meses Trabalhando com o projeto lá na Adra Brasil E também Eles vão para várias partes do mundo Às vezes dois meses Seis meses Um ano Dependendo da disponibilidade deles Ok Ô Fábio, você até comentou aí Que os Estados Unidos O americano tem essa cultura E a gente vê isso também muito na Europa Agora, aqui no Brasil Você acha que a gente já está amadurecendo um pouco mais Para essa prática Não sei se seria uma prática Mas para ser engajado na missão Ser missionário Você acha que o Brasil está um pouco mais preparado Com estruturas para receber esses missionários Como que está essa questão? O que você tem visto aqui no Brasil Quando vocês vêm para cá? Eu acho que está mudando Está mudando a realidade no Brasil E eu tenho recebido vários Graças à matéria que a gente teve Alguns meses atrás Sobre PUC Aí no Conexão Vários estudantes brasileiros Perguntando o que eles precisam Para sair como estudante missionário E ainda existe aquela cultura Não, eu tenho que terminar a faculdade Antes para depois ir E na verdade Você não perde um ano da faculdade Ou um ano do colegial Quando você vai para o campo missionário Você vai aprender uma língua nova Vai conhecer uma nova cultura E quando você voltar Isso vai ajudar muito no trabalho Naquilo que você vai fazer no futuro Então na verdade é uma vantagem Quando você tira um ano da sua vida Não só na parte espiritual Mas também na parte do seu crescimento Ok então, Fábio Muito obrigado pela sua participação É sempre legal falar contigo Eu sei que você tem um trabalho muito sério Desenvolve aí com o pessoal do PUC E é sempre legal estar com vocês Espero que esse ano Quando vocês virem aqui no Brasil A gente possa estar junto E também documentar um pouco mais E mostrar para o pessoal de casa Como que é ser um missionário No real sentido da palavra Tá bom? Muito obrigado Com certeza, Chapolin Um abração a todos aí Valeu, cara Um abração Um abração pessoal aí do PUC também É isso aí galera A Conexão Jovem está acabando Infelizmente Mas não se preocupe Que amanhã tem mais E se você quiser ser um missionário Não se preocupe Acredite no potencial Você, como você viu na matéria Não precisa ter dinheiro Não precisa ter muita coisa não É só você ter vontade Deus proveu o resto Tá certo? Um abraço para vocês E a gente termina aqui Com a música com Sherman Sherman Isso aí Eu vou colocar o nome do meu filho De Sherman também Beleza? É isso aí Muito obrigado Sherman Muito obrigado Felipe E a gente espera ter vocês aqui de volta com a gente Tá bom? Um abraço Ok Mesmo que pareça Que seu tempo terminou E não mais encontre as saídas e soluções Deus tem sempre um plano pra fazer você feliz Ele sabe o que é melhor Ele sabe o que é melhor Ele te ama e quer cuidar de você Mesmo que pareça o que é melhor Mesmo que pareça que seu tempo terminou E não mais encontre as saídas e soluções Deus tem o que é melhor Deus tem sempre um plano pra fazer você feliz Ele sabe